Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês aqui, como eu já tinha prometido, tá? Sobre o diário de reforma e eu vou mostrar aqui as primeiras coisinhas que já chegaram, tá bom? Como eu já disse a vocês aqui no vídeo anterior, meu pai ajudou com uma boa parte dos materiais, tá bom? Então, o que ele comprou também pra me ajudar já tá por aqui por casa e eu vou mostrar a vocês aqui um pouquinho do que é que já chegou, do que é que já tem aqui e eu espero muito que vocês gostem. O espaço é bem grande, tá gente? Eu sempre me esqueço de qual é a medida, acho que é 12 por 8, não. Eu sou péssima com medidas, mas eu vou aqui, é só virar pra vocês verem, pronto. Essa aqui é a parte da laje, da laje da casa, tá bom? Porque eu moro na parte de baixo aqui de casa. E a gente vai construir aqui em cima, então a gente já trouxe alguns pedreiros, tá bom? Pra poder trocar umas ideias, pegar opiniões, né? Cada um que tem uma opinião diferente, um modo de trabalhar diferente. Então, a gente tem conversado pra poder decidir quem a gente vai colocar, né? Pra fazer o serviço. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, lá embaixo já tem algumas, é... Pô, Deus, como é que é o nome disso? Esses negocinhos que a gente coloca, viga, que é em cima da... Essa maior aqui, que é pra gente colocar a porta da sala e as outras são pra... As entradas, né? De quarto, de banheiro, já tem alguma parte de ferragem, Mas a gente ainda vai comprar mais, tá bom? Já chegaram aqui as janelinhas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco janelinhas, tá? Essas que é de alumínio com vidro. Então, são cinco janelinhas dessas, pelo menos de acordo com o que a gente planejou. Aí, vem pra cá. Já tem também algumas das portas, que já estão com maçaneta. Olha como é bonita, gente. A porta já... Acho que é formicada o nome que se diz, né? Aí, tem essa, que já tem esse tipo de maçaneta, assim, bem bonitinha. Tem uma aqui, deixa eu ver se consigo ver, ó. Que é daquelas maçanetas, sabe, gente? Que é tipo puxador. Fica bem bonito também. Já tem essas madeiras, que são de forra. Acredito que é forra de porta. Tem uma porta aqui, é de sanfonada. Possivelmente, é da suíte de casal, que a gente tá pensando. É... Tanquinho, né? Da parte de área de serviço. O que mais? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, já tem a caixa d'água da gente também. Que é a que vai ser da nossa casinha. E tem umas coisinhas aí dentro, que a gente colocou aí dentro pra... É... Não ocupar tanto espaço. Aí, já tem aqui dentro. Tem... É... Esse... Basculante, eu acho que é assim que se chama. Que são as janelinhas de banheiro. Já tem... É... Duas bacias com... É... Com a descarga, né? Essas acopladas. Já tem essas de lampadazinhas. Que vai ser... Tipo... Um painelzinho de butir, sabe? Que você coloca... Ou em teto de gesso. De PVC. É... Já tem parte de fiação aqui por dentro. Eu vou abrir aqui algumas coisinhas pra vocês verem. Aí, tudo que é de encanamento. Descanamento, sabe, gente? De... É... Torneira, chuveiro, tifão. É... 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 Duchinha. Duchinha de banheiro. Tem duas, que é uma pra cada banheiro. É... Tudo que é coisa de tubulação, de elétrica. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Que... Eu não entendo tudo, mas eu vou trazendo pra vocês, ó. E vai ficar um espaço bem legal, né, gente? Essas colunas aqui do meio, a gente vai tirar. Vai tirar tudo. Isso daqui vai fechar, fazer uma sala aqui, ó. Bem grandona. Já com a cozinha. Vai ficar bem lindo. Então, são essas coisinhas aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, né? Aqui dentro, que já tá guardado. É... Janela. Portinhas ali. Madeirinha. Ferro que já tá lá por baixo. E é de pouquinho, né? O jeito que a gente vai conseguindo, vai conquistando. O plano da gente é de se organizar pra começar. Acredito que em janeiro, tá bom? Vai tudo depender do principal. Que a gente tá se programando pra isso. E eu espero muito que vocês gostem, né? De fazer esse acompanhamento com a gente. É muito importante, tá bom? Tudo que eu for comprando de diferente, eu vou mostrando pra vocês. Da parte de reforma. Da parte de... Quando for decoração. Então, tudinho. E se você tiver alguma ideia, tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Pra compartilhar comigo. Compartilha também esse vídeo com seus amigos. Pra quem gosta de acompanhar diário de obra, diário de construção. Tá bom? E se você é novo por aqui pelo canal, seja muito bem-vindo. E eu te convido a se inscrever e ativar o sininho que você vai receber todas as novidades, todas as coisas legais que eu colocar aqui no canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me desejem sorte. Fiquem ligados nos próximos vídeos. E tchau, tchau!